Em Sua Imagem Refletida Num Grande Espelho De Cristal E Entre Coisas Sem Sentido Só Em Você Eu Me Liguei E Era História Colorida Quase Pra Lei Do Escorpião As Suas Cores Entendia Maravilhado Então Fiquei Hora Após Hora Eu Meditei No Nirvana Estacionei Outra Viagem Retornarei Hora Após Hora Eu Meditei No Nirvana Estacionei No Nirvana Estacionei Outra Viagem Retornarei Ei 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 Miragem 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 Legenda Adriana Zanotto